Muito bom dia, queria cumprimentar a organização e exprimir a minha alegria de estar em Viana, eu sou melgacense, portanto estou na minha terra e pretendia então trazer-vos aqui algumas inquietações sobre de que é que se fala quando se falam destes assuntos uma vez que eles não são muito claros e a partir daí não pretendia fazer desconstrução pura porque isso não leva a lado nenhum, mas queria talvez encontrar aqui alguns pontos para nós refletirmos sobre o que é que significa este tipo de iniciativa. Bom, o caracolito da cidade lenta para mim é um conceito muito estranho, para mim a ideia da cidade é rápida. O Fernando Lopes, a propósito de Lisboa, dizia que era um lugar de muitas e variegadas gentes e depois, algum tempo depois, alguém disse que em Nova Iorque se vivia 24 horas por dia e portanto para mim a ideia da urbanidade é uma ideia de intensidade e depois cada um gera a sua velocidade ou a sua lentidão como lhe aprouver. Pronto, mas lá chegaremos. Depois, olhando para o enunciado, de facto o caderno de encargos é imenso, tornar a vida melhor, melhorar a qualidade de vida, resistir à homogeneização e à globalização, proteger o ambiente, etc. Tudo isto me parece Adão e Eva no Paraíso antes da Serpente. Portanto, sobre isso nada. Todos nós queremos a felicidade, queremos viver bem, mas este tipo de coisas faz-me lembrar aquele célebre escrito de Humberto Eco que se chama Construir o Inimigo. Ou seja, nós basicamente vivemos num mundo que nos põe constantemente dúvidas, angústias, medos, às vezes pesadelos. Precisamos das utopias para se sair disso, precisamos de construir a autoestima, precisamos de sobreviver em tempo de crise e os tempos estão muito complicados. Imaginem que eu vim uma hora inteira do Porto aqui a ouvir o Ministro das Finanças com aquela voz timbrada dele. E, portanto, temos esse inimigo, temos que construir uma resposta para isso e eu, independentemente do caráter utópico ou de concordar ou não com estas questões, é disso que penso. Isto, para mim, é uma maneira de construirmos uma resposta em relação aos tempos que correm. Gostava que o caracol fosse assim, a chamada God Edition, ou como se diz aqui em Viana, a propósito da mordoma que está atrás, que fosse um caracol ourado, que não fosse aquele caracol um bocadinho infantil do logotipo, e que esta identidade minhota, que é muito forte, não se pudesse, não se dissolvesse numa espécie de um arroz doce, que são os slogans de uma certa cultura global light, que nos distribui slogans para supostamente resolver questões. O nosso problema é mais este. Toda a gente conhece esta estação, creio eu, aqui entre Viana e Caminha. Está no nevoeiro, não é? É o Dom Sebastião outra vez. E agora o nevoeiro de item estrangeiro é a Cloud. É Sebastian in the Cloud. E lá vamos nós, crise após crise, tentando ver quem é que nos vem salvar, quem é que vem sair da nuvem para nos salvar. E, portanto, nós temos mesmo que reagir para sair disto. No Minho sempre se reagiu. O ADN do minhoto é quando as coisas apertam e migra. Portanto, já faz isso desde o século XVI. Eu que sou de Melgás, tenho vizinhos, desde a Nova Caledónia até Vancouver. E o meu professor de Geografia dizia que Paris, que era a segunda cidade portuguesa. Portanto, quanto a isso, não há problema nenhum. Nós não deprimimos assim com tanta facilidade. E mesmo quando as coisas são complicadas, arranjamos saídas. O mundo está assim. Aquilo que se chamava aldeia global transformou-se numa selva global. E o slogan que mais se ouve é que cada um está por si, não é? Cada um está para o seu lado. E não se percebe muito bem quem é que manda no sistema, se é que alguém manda. Percebe-se que há entidades mais ou menos abstratas e obscuras. Os mercados, por exemplo, são uma dessas entidades. Outras vezes emerge uma figura simpática. Ontem veio uma à varanda do Vaticano, muito simpática. Outras vezes é o Obama a dizer-nos duas coisas sobre como é que os Estados Unidos vão recentrar o seu papel na economia do mundo. Outras vezes é um dirigente chinês, lembrando-nos os números que a economia chinesa vai representando. Portanto, temos muitas coisas para resolver. Deixando ainda de parte a cidade e indo aos sóganos, a criatividade, a inteligência, a inovação. A minha comunicação chamava-se, coitado dos burros do campo. Aquilo que eu fiz foi muito fácil. Como hoje em dia, quando nós temos um problema qualquer para resolver, vamos ao Google, que é melhor que Deus porque responde sempre. Portanto, a gente põe lá criatividade, inovação, o que for, e saem coisas. Por exemplo, a criatividade é à base de maçãs, que é o fruto proibido. São peixes que vivem dentro de lâmpadas. Tanto pode ser a lâmpada de Aladino, como a lâmpada do Thomas Edison. São lápis de cor, são as crianças com as mãos pintadas. E depois há uma imagem mais perturbadora lá no fim, que é um homem que lhe dá um morro na cabeça. Portanto, é assim uma coisa difícil de perceber o que é a criatividade, mas vai à base de lâmpadas e de murros na cabeça. Falando seriamente com um psicólogo de irnosão, que é uma coisa muito complicada, que basicamente é a sair da rotina, e o resto não sabemos o que é que é. Pode ser um monstro criativo, há assassinos que são de uma criatividade impressionante, ou pode ser criatividade apenas naqueles gestos todos os dias de pôr mais uma pitada de qualquer coisa, e aquela receita de polvo saiu fantástica. A inovação vai outra vez de lâmpadas, não é? Portanto, vale novamente aquela frase antiga do livro do Génesis, do Fiat Lux, fez-se luz. Isto depois serviu para uns bonecos em que o Einstein tinha uma lâmpada na cabeça, para o professor Pardal da Walt Disney, e há toda esta mitologia em torno também desta ideia da inovação, porque parece que é uma ideia redentora que instaura um mundo novo. Eu creio que mais que isso, comentava há bocado com o Jorge Fiat, isto é uma espécie de antibiótico do largo espectro. Portanto, nós basicamente estamos muito aflitos, e temos que encontrar palavras que, apesar da dificuldade em dar-lhes sentido, porque cabe lá tudo, são conceitos muito vagos, cabe lá tudo, temos que encontrar qualquer coisa para sairmos dessa história. A inteligência, a julgar por isto, mete cérebros, ciborgues, bailarinas, neurónios, circuitos impressos, rodas dentadas, gráficos, portanto, muitas maneiras de encontrar uma imagem, uma definição, para uma coisa que não se percebe, se é dos indivíduos, se é das organizações, a que coisa aplicamos estas palavras, de que é que falamos quando falamos disto. Face a estas questões, a atitude às vezes é esta. Portanto, lá está o burro, com o seu ar ausente e resignado, o que quer dizer que é preciso urgentemente sair desta atitude e pegar nos sentidos que as palavras têm e os slogans, quaisquer que eles sejam, e andar para a frente. Duas ideias acerca do que é a criatividade em duas áreas completamente distintas da organização do pensamento e da ação humana. Esta ilustra o conceito da destruição criadora do Schumpeter. Como sabem, o Schumpeter, no início do século XX, escreveu alongamento sobre esta ideia de que o capitalismo vive da destruição criativa, ou criadora. O capitalismo é omnívoro, é como os porcos comem de tudo. É uma máquina que só conhece uma lei, que é o dinheiro que faz dinheiro. Se o dinheiro não faz dinheiro, desaparece. E, portanto, tem que se alimentar de um constante fernizinho entre, às vezes, a bulimia e a hiperatividade, e tem que estar constantemente a inventar coisas para fazer dinheiro. O nosso problema particular cá em Portugal é que desta destruição criadora, para já só vemos a destruição, ainda não vimos a parte que vem a seguir, não é? Mas estamos à espera e alguns de nós vão pondo os pésinhos ao caminho para resolver a coisa de outra maneira. Num âmbito completamente diferente, que é a teologia, esta é mesmo uma frase do livro do Génesis, portanto, é o quinto dia da criação. Disse Deus, povoem-se as águas, de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, e por aí, e Deus disse aquela frase que sei multiplicai-vos, coisa que também não acontece. Estamos com umas taxas de natalidade péssimas. Pronto, e depois vieram as aves e houve o quinto dia e o quinto dia era uma animação. No Portugal onde eu nasci, no Portugal profundo onde eu nasci, lá em Melgaço, a criação era a fartura de qualquer casa. Não havia nenhuma casa, por muito pobre que fosse, que não tivesse a criação. As galinhas, os coelhos, o porco, e era isso que nos valia, e era muito criativo. Era uma economia tão escassa, e um país tão desgraçado, que às vezes de uma galinha fazia-se uma canja, um assado, um arroz, e depois não ficavam as penas, e até as patinhas adubavam também uma sopa. Portanto, éramos muito criativos nessa altura. Há uns que acham que têm receitas para criar inovação. Portanto, vendem-nos incubadoras. Eu pus no meu resumo que as incubadoras incubam ovos de galinha, mas também de serpentes. Depende do que se lhe puser lá dentro. E que uma incubadora, afinal, é uma forma de produzir inovação quase que instantânea. Assim, olhando de repente para aquilo e traduzindo, é barato, 37 dólares, não a pechincha. acesso instantâneo. Podes fazer isto no conforto do lar. Há uma garantia de 60 dias. Existe em formato digital, PDF e vídeo. Nós vivemos numa digitalia profunda, portanto, tinha que haver uma versão digitalizada. E pode-se pagar com cartões de crédito. Portanto, afinal, parece que as coisas podem se simplificar e venderem-se desta maneira. Quanto às cidades, que é o meu tema, eu confesso que no outro patino bastante, como já viram. Aquilo que nós sabemos das cidades, para além das muitas e variegadas gentes, é que basicamente não sabemos o que é que são. São mundos muito desconhecidos. Isto é uma gravura em pedra que deve ter cerca de 6 mil anos em Valcamónica. Dizem os geógrafos que é o primeiro mapa que se conhece. Não se sabe muito bem se é uma cidade, mas tem muitas estradas, muitas ruas, muito rotundas, muitos loteamentos, tem uma escada para o céu que parece uma torre. Portanto, esta ideia de que é um mundo complexo. Em todo o caso, a urbanização, que é aquilo que caracteriza hoje as formas, as muitíssimas formas da edificação, por exemplo, no Norte, é assim. Dizia um autor do século XVIII, viajando pela província dentro do Oriminho, que o Entro do Oriminho era uma cidade continuada. Porque o povoamento se fazia desta maneira. Portanto, contrariamente diferente daquela ideia de que cidades são rodinhas nos mapas e depois não se percebe muito bem o que é que está à volta e só se distinguem pelos tamanhos. As grandes e as pequenas, a ideia é esta, amplificando um bocado Viana do Castelo, é isto. Portanto, a ideia da urbanização, estando nós aqui em Viana, é uma espécie de filigrana. Eu até comecei a pintá-la eletronicamente em dourado e depois não acabei o serviço. Mas, é este o território que tem cerca de 40 mil, não chega a isso, pessoas concentradas ali num certo sítio e depois tem a maior parte da população espalhada por ali. Ou seja, a cidade, como dizia um autor muito conhecido ainda no início dos anos 60, vou citá-lo, é o Melvin Weber, dizia, o Urbano é um imenso campo de forças sem lugar nem limites. E depois acrescentava eu, conectado a redes sociotécnicas que permitem a relação e a mobilidade de pessoas, bens, informação, energia, etc., todos esses dispositivos técnicos que nos permitem ao mesmo tempo estar num lugar e estar noutros lugares ao mesmo tempo. Isto é, nós já não dependemos da aglomeração, da proximidade para estarmos juntos. Aquilo que nos falam os teóricos é das redes, da sociedade, do espaço relacional, das milhantas formas de nos encontrarmos física e virtualmente. Portanto, a ideia de que, contrariamente às ideias mais turísticas e de postais de cidades, o Urbano é um rizome. É, biologicamente, uma estrutura sem centro, instável e que permite exatamente descer todas essas relações possíveis e, inclusivamente, o próprio material se transforma num rizoma, uma peça de um rizoma, um troço de um rizoma que esteja por baixo da terra comporta-se como uma raiz, se lhe tiras a terra, transforma-se num caulo. Uma das paisagens mais conhecidas da inovação do século XX é o Silicon Valley. Portanto, não é a ideia de cidade, é um imensíssimo território espalhado por centenas de quilómetros quadrados onde nasceram praticamente as grandes revoluções tecnológicas do final do século XX. Os tais iPods, as biotecnologias, o aeroespacial, etc. E este território é bem essa ideia de que a inovação nasce de redes, nasce de meios que têm uma densidade institucional muito grande, uma densidade relacional muito grande e processos intensos de fertilização cruzada entre ideias, indivíduos, organizações e que depois espacialmente tanto pode ser um ponto como pode ser a rede que envolve o globo. Os temas oscilam no fetiche da inovação científica, nós hoje estamos a braços com ideias contrárias porque a ciência serve-nos ao mesmo tempo esperanças utópicas e pesadelos apocalípticos, lembram-se da ovelha d'óleo e as confusões todas que ela provocou, mas sabemos que o saber da ciência e da tecnologia que é muito importante como motor da inovação, outras vezes acantonamo-nos no campo da produção artística e não falo da arte enquanto decoração ou seja o que for, falo da arte enquanto modo de questionamento do mundo, o Rancière diz que a arte e a política são formas de distribuir o sensível, ou seja, de encontrar dimensões do Real que nós dificilmente dizemos, representamos de outra forma e outras vezes a arte é também a arte da perturbação, vejam o que é que pode ser um ovo saído da incubadora daquele pintor do Bosch por volta de 1500. De regresso a Viena, com caracóis ou sem caracóis. O que eu gosto de Viena é desta minhota ourada, não é? Como se costumava dizer, a gente diz, hoje diz que está ourado quando está tonto e acerca da minhota ourada com o seu ouro dizia um ditado que para a missa o que puderdes o ouro que puderdes para a feira quando tu tiverdes. Ora, a feira é o mercado e é essa vertigem do mercado e essa dificuldade em localmente nós nos inserirmos nas redes globais. Portanto, o que eu proponho é isto. As redes globais, as redes são como bordados e portanto, o que nós temos que construir é um bordado de Viena pôr-lhe Viena em cima e depois conectar esse bordado ao mundo porque essa é que é a chave do nosso tempo. Como dizem os brasileiros na internet o problema é acessar. Portanto, o problema em Portugal, creio eu, não são as incubadoras, não é haver falta de inovação. O problema é fixar as pessoas altamente qualificadas, é garantir a estabilidade e a continuidade para as instituições que arriscam com esses profissionais. E o problema é que Portugal está sem trífugo e portanto, há muita dificuldade em manter isso. Portanto, nada de pôr uma pedra em cima do assunto e continuarmos a pensar nestas coisas. Muito obrigado. 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 Obrigado.